E hoje vamos falar dos 3 psicólogos mais loucos que já passaram pelo BBB. Mas antes de você descobrir quem são esses psicólogos que passaram pelo BBB, deixe aquele super like pro canal e vai se inscrevendo se você não é um inscrito que a gente solta vídeos bem legais diariamente aqui pra lá vocês. Marmood BBB18 Marmood foi o sexto eliminado do BBB18, com uma trajetória bastante polêmica dentro da casa, ele colecionou brigas e intrigas com alguns participantes, inclusive com a sua parceira de jogo, Ana Clara, que atualmente é apresentadora do Rede BBB. Apesar de ter sido o sexto eliminado da casa, deu tempo de ele arrumar uma treta que até hoje é bastante lembrada pelo público. Sempre com seu tom de deboche e causando sempre intrigas falando várias fofocas pela casa, o famoso leve trás, ele causou uma briga com o Jaqueline onde ela manda ele se sentar, quem não lembra dessa cena icônica. Ele obedece Jaqueline e acaba se sentando onde ela fala várias coisas para ele, causando revolta do público. Após essa treta, ela acaba sendo eliminada e ele, após o BBB, continuou sua carreira por fora e hoje tem mais de 4 milhões de seguidores em suas redes sociais, onde trabalha como sexólogo. Deixe aqui seu comentário se você lembra de Mohamed e se você gostou da participação dele do BBB18. Vitor Hugo BBB20 Vitor Hugo fez a sua participação no BBB20 e foi taxado como planta dentro da casa. Ele foi protagonista de algumas cenas bem legais onde ele foi envolvido e taxado como planta. Uma dessas cenas foi quando Prior, no jogo da discórdia, jogou a carinha de Vitor Hugo dentro de um vaso. Vitor Hugo também fez a parte do trizal em que Guilherme Napolitano e Gabi Martins tinham um relacionamento dentro da casa e ele sempre ficava em cima dele. E claro, sempre interessado em Guilherme. Ele também foi protagonista da primeira treta de Manu Gavassi dentro do reality BBB20 onde ela fala na cara dele o momento épico em que ela diz que ele é um falso do caralho. Quem não lembra dessa cena de Manu Gavassi e Vitor Hugo já vai deixando aqui nos comentários o que vocês acham dessa cena. E se você gostou da participação de Vitor Hugo no BBB20. Numena Aleluia BBB21 Lumena ainda está fresca na memória dos brasileiros e provavelmente não vai ser esquecida por um bom tempo a sua participação nos realities de BBB. Ela que foi protagonista de várias tretas dentro da casa inclusive com Juliette, Lucas Penteado, Carla Dias e vários outros deixou sua marca nas edições do BBB. Ela que provavelmente entrou no BBB como psicóloga mas saiu taxada como louca. A sua participação causou muito espanto porque se tratava de uma psicóloga e provavelmente ela deveria ter o equilíbrio. mas se mostrou completamente o oposto do que ela seria dona das falas fenopticamente branca toda cagada na branquitude e sua jornada meu parceiro e entre outros memes ela absolutamente foi uma das protagonistas do BBB21 e não vai ser esquecido por um bom tempo Deixe aqui abaixo nos comentários quem foi o psicólogo mais louco que já passou pelos BBBs Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião Se você gostou do vídeo já vai deixando aquele super like aqui pro canal e se inscreva se você não é um inscrito que a gente solta vídeo a toda hora e a todo momento e se inscreva no canal